Ah, vai pegando qualquer coisa que a gente ali em cima a gente deposita pra... Olha! Acaba não, mundão! Pra casa, Marcelinho! Vem aqui, tem arma aqui! Olha aí! Passando forte aí! Oh, caralho! Aí, olha! Vamos lá! Vou colocar lugar! Vamos lá! Corre não, caralho! Não, não! Não, não! Você tá querendo pegar a parada? Fala a verdade! Oh, caralho! Oh, caralho! Oh, caralho! Ah, vai trocar! Vai! Vai! Arquire não, cara! Vem aqui, cara! Certo! Vem aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vambora, vambora Não vai ver esse barraco Ai Ela está rindo Não vai sair 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não vai sair 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 Eu ia te levantar Eu sei Estou recarregando a arma aqui, ou eu recarrego a arma e eu morro para ele, eu salvo ele. Levanta boneco, levanta! Caraca, ele está dentro da água, ele não levanta para o bagulho não. Não, 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 não. É por aí. Olha o carrinho. Olha, pegou o dinheiro ainda. É, eu estou tentando fazer. De jeito, eu tenho que estar com um forte aqui. Olha, tem um forte aqui atrás. Eu peito para quem está cagado. Para onde a gente está indo, né? Eu tenho um grande bomba aqui só. Tem. 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 Mochila Média! Mochila Média! Onde você viu o colete aí? Ah! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Está pedindo ajuda! Vamos lá! Não é inscursão! Não é inscursão! vai levar, vamos lá É play, matei Gostei de kit de reanimação aqui Matei Matei um, né? Faltou outro Ele levantou outro Não, não Negativo O que é isso aqui, Peter? Tá aqui ó, aí ó Vambora Mas tem que ter a porra do, do, da... Do, do, da, 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 da... A chave, então Opa! Eles entraram lá no forte Um play entrou lá no forte Eu botei a mina de dispersão lá Ele deve estar aí dentro Ele deve estar aí dentro Que até o maluco vem aqui Ô caralho, susto porra Vambora, vambora Caralho, susto a porra Opa Opa Onde tem a loja Lá tem a loja aí Vamo pra aí Opa 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 Só tem ataque de morteiro aqui Só tem ataque de morteiro aqui Vai comprar ataque de morteiro mesmo? Doze mil Toma Caralho Me dá, me dá Ah Bora, 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 bora Fazer o refei? Vamos fazer o refei, né Vamos fazer o refei Tem inimigo aqui Tem inimigo aqui Cá 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 Tem que acertar Tem que acertar Caralho, cemina tem outro forte, tem outro forte aqui, quer pegar o forte primeiro? vem, vem dança vem dança vem dança vem dança vem dança salvei tua vida salvei tua vida óculos quebrados vem cair vamos, vamos, vamos pro refeio tem visual? cuidado não tirei Ele está em cima ou em baixo agora, dá pra ver? Antes de abrir, tá parecendo que ele está em baixo. Vou entrar por aqui. Vamos, vamos, vamos. Sai, sai, sai. Bora. Vem. É a busca. Que cara é? Ataque! Cadê? Solta, solta, solta. Ai, solta, solta. Estou levando o tiro. Não tem nada a lançar. Onde você viu o play? Onde? Tchau. É isso aí. Tchau! Tchau, tchau.